Oh, she is sweet but a psycho e desta vez é Kaka Psycho, desta vez não é Psycho Joga. Vamos para V-Lily's Garden pela primeira vez, 3 anos depois do hype. Ele já fez uma parte 2, mas eu ainda não reagi à parte 1, vamos ver a parte 1. Lily's Garden, o que é que eu sei sobre isto? Nada. Todo mundo está falando, ah, é uma coisa que tinha hype 3 anos atrás. Não lembro, não lembro de ter hype, não lembro disto, portanto eu não faço ideia do que é. É o que, é uma série de animação, não entendi. Vamos ver então com o Psycho Joga, vídeo original na descrição, deixa o like lá, deixa o like aqui. Se vocês gostarem desta parte, eu trago a segunda, ok? Deixa o like mesmo, deixa o like, você esqueceu de deixar o like mano. Esqueceu de deixar o like. Eu noto, sabem quando, é nos primeiros minutos do vídeo. Nos primeiros minutos do vídeo é que eu noto. Tá ligado no terceiro minuto do vídeo, quando o vídeo tá com 500 views, e depois tá com 500 views e tá com 100 likes. Isso significa que apenas uma pessoa a cada 5 deixou o like. Uma pessoa a cada 5, portanto deixa o like aí para ajudar na divulgação 3x1play. Oi, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente aí, vai ser sobre Lily's Garden. Não sei o que é. Esse negócio que era famoso há uns 2, 3 anos atrás aí, que é quando isso aqui tava no hype. Que é basicamente essa propaganda de mobile que é bizarra, eu nunca vi. Eu não sei o porquê que são bizarros, eu só sei que são bizarras. Eu sei que todo mundo tá falando disso. Eu lembro que o Alan reagiu, eu lembro que um monte de gente reagiu. Mas há quê? Há 3 anos? Mas por quê? Isso é bizarro por quê? O que é que isso tem? Alguém fala pra mim? Tem que são bizarras, eu vi muita gente falando sobre, mas não vi nada sobre mesmo. Eu não vi nenhuma propaganda inteira, muito provavelmente, eu não lembro. E é isso, é basicamente isso. Eu vou ver hoje, mano, 2023, final de 2023 quase, eu vou ver propaganda de Lily's Garden. É isso que esse canal é. Todo mundo sabe que eu sempre chego na hora nos negócios, assim. Eu sempre faço sempre na hora. Provavelmente pontual você, mano. Eu ainda sou mais pontual do que você. Vai ser um vídeo só que isso aqui tem meia hora. Meia hora? Só ver o vídeo. Eu não faço ideia, mano, se isso aqui é bom ou não. E o que que é tão bizarro. Mas bora ver essa porra. Ah, isso era um jogo, era? Mano, isso aqui é um jogo? Ó, tem as datas. Isso era um jogo? Tá até pra datar mais ainda o negócio, 2017. Tá, ela tá... Esse aqui é o primeiro? Esse aqui é o primeiro, Ed? Ela tá escovando os dentes, depois vai pisar numa bosta. Quantos anos essa bosta tá aqui? Tá seca, mano. Parece um tronco de uma árvore, velho. Mó seca, mano. Ó, ela vai pisar no cocô. Tá tendo uma tempestade. Ih, cara, aí ela foi jogada no mar. Jogada dentro do mar. Aí tempestade aqui, essa mulher morreu. Mas beleza. Derrubou o copo. Tá tendo um dia horrível, né, essa mulher? A Lily, muito provavelmente. Caralho, ela só faz merda, mano. Aí o de cara no concreto morreu. Tem ninguém na ceia dela. Aí ela tá... Ah, eu tava esperando só um cara. Não, tem mais gente. Não sei. Tem nome de mais gente. É, tem mais prato. Ninguém veio. Ela provavelmente é uma pessoa odiável mesmo, né? Tá, tá com menos... Mano, é só isso a propaganda dela. Ela é triste. E depois é play now, ou seja, isso é um jogo. Por que você não joga o jogo, seca? Vai jogar o jogo? É meu jogo, mano. Eu tô deprimida. Tá, a segunda propaganda é o quê? Olha o quê? Meu Deus. Tá, tem um cara ali. Ela tá imaginando o quê? Esse cara... Ah, tá. Ela não gostou. Ah, ela não queria. Ele. Ele é bizarro. Ela não quer beijar ele. Não, não quero esse porra, não. Ai, pois eu quero. Meu Deus, mano. Ela mexeu nas teta véia dela, mano. Teta véia é foda, mano. Eu tô muito bugado, porque eu não faço ideia de como é que é o jogo. Eu gostava de saber como é que é o jogo, mano. Mano, ela ficou impressionada com a véia. Oh! Oh! Dito que essa puta falou isso pra mim. Mexe no nariz de teto. Mano, sério que... Tá, tá. É umas propagandas que não tem nada a ver com porra nenhuma. Tem nada com porra nenhuma as propagandas. Mas até agora... Por isso que eu tô falando. Eu gostava de ver o jogo pra ver se isso tem alguma coisa a ver. Porque tem muito jogo que depois faz propaganda e a propaganda não tem nada a ver com o jogo. Nada. Não teve nada demais. Ela vai fazer o quê? Vai fazer pilates... Meu Deus. Vai vir um cara e vai peidar na cara dela. Seria foda. Peida. O cara é só isso, tá? Vem um cara e ela... Ai, que bundão. Mano, o que isso tem a ver com o jogo de... Essa não teve a ver com nada. Jardinagem. Eu imagino que seja isso, né? Será que tem esse jogo? Agora eu tô... Vai lá, Psycho. Procura. Deus, eu queria jogar. Mano, tem um jogo, hein? Mas isso é de Lily's Garden. É tipo o jardim da Lily. Então... Ah! Eu conheço esses minigames, velho. Eu conheço essas propagandas de tipo... Ah, entendi. Eu vou instalar essa porra. É isso, instala aí. Vou jogar isso. Por que é que você tem um celular dentro do seu PC? Isso, mano. Eu vou jogar. Mas só depois, na real. Só depois que eu terminar de ver essas propagandas maravilhosas. É o cara... É o cara da bundona? Isso aqui? Será? Será que é o cara da bundão? Que... Mano. Fizeram o amor. Que porra... Foi essa? Do nada. Do nada a cutscene de God of War aqui, mano. Por quê? Mano, é um jogo de jardinagem. É exatamente um jogo de jardinagem, velho. Primeiro, é só ela deprimida. Aí depois eles apostaram aqui no... Nas tetas da véia. Alguém deve ter falado lá. Nossa, que... Que milf essa véia. Aí falou. Porra. Vamos ter que apostar nisso. Aí o outro aqui. Bunda masculina. Só que aí o outro só escalou pra caralho, mano. Cena do God of War aqui, ó. E ela... What the fuck? Faz uma cara de safada depois. E o cara também, né? Que porra é essa, mano? Ó, mas depois eu rolo o olho. Não gostou do... Do bundudo. Tá. Voltamos pra normalidade. Vamos ver, né? Eu ainda não vi nenhum jardim. E o jogo é suposto ser sobre o jardim. Voltamos pra normalidade. A mulher é lavando a roupa. Eu falo isso, mano. Sou meio machista, né, velho? Eu não sou machista nem se eu quiser. Machismo é burrice. Burrice é coisa de mulher. No sentido de ser normal. As coisas. Não tem nada sexual aqui. Tá? Exato. Não tem nada sexual, mais ou menos. Há mulher que faz isso para prazer sexual, ó. Meu Deus, não. Não, não, não. Meu Deus, mano. Por que eu ziquei o negócio? Que porra é essa? Tem mulher que faz isso por prazer sexual. Ah, meu Deus do céu. Que isso, mano? Que porra é essa? Vou ser desmonetizada. Tá, agora a rola... A sério, mano? Eu pensava que os caras tinham feito essa brincadeira, mas não estavam entendendo o que é que estavam fazendo. Olha isto. Que isso, mano? Que porra é essa? Vou ser desmonetizada. Tá, agora rolê das amigas num canto de máquina de lavar. É isso aí. Mulher num lugar certo. Que porra é essa, mano? Eu não estava esperando isso. Eu também não. De verdade. Que merda foi isso? Eu não estava esperando isso. Será que só vai ficando pior o Zed a partir de agora? Começou mais ou menos estranho, mas não tanto. Tá, agora ele tá desenhando ela. Ela vai ter desenhado ela pelada E vai mostrar explícito assim Ah, gostei Cara, se desenham em cima de um cavalo que é ela Ó, ficou bonito? Tá, esse foi bem, bem ok Esse foi bobinho Foda-se assim, propagandinha Tentaram algo diferente Provavelmente não deu certo E agora elas vão voltar Já começou com os beijos Ó Ih, cara Que isso, tem dois dele? Ela vai gostar Ela levou um susto Que porra foi essa? Não entendi Tava jogar charadas agora Charades O que tá acontecendo? Pera, aquele foi o... Acabou um? Não entendi nada Aquele era um diferente? Não entendi também Tá, tão ganhando nas charadas Então, pau no cu Acho que ele é um pau no cu Eu acho que ela é gay Ah, era um passarinho Pensei que era um pau no cu É só isso Ela ficou puta que os outros ganham nas charadas Tá, não teve nada de mais também Tem alguns que são uma merda, mano De nada do Halloween Aliás, são todos uma merda Ele também O cara botou a mãozinha na hora do cinema Ih, caralho Que vagabunda Meu Olha aí o Salvatore, mano O Salvatore culpando a mulher Quando a mulher nem fez nada Cinema Ih, caralho Que porra é essa? Calma, por enquanto nem tá nada de mal, não Que porra é essa? E a mulher do cara tá do lado, né? Ah, então tá alguma coisa de mal, sim Ela não vê Ela é cega Meu Deus Olha a próxima propaganda Tem um... Tem um... Tem uma lore, isso Isso tem lore, mano A mulher vai trair o marido dela Ela tem marido? Caralho, né? Ih, o que que tinha ali? Meu Deus Ela tinha feito macumba Ela é obcecada por ele Ai, what the fuck? What the fuck, velho? Como que ela esqueceu De trocar a coxa de cama Que tem ele? Ela simplesmente fez uma coxa de cama Que tem um cara E ela esqueceu de trocar Ela tinha que ir de bosta De caralho do cara E ele viu, né? Ih Ele achou estranho, é isso? Que isso? Vamos fazer um... Um A3? Ah, não Vai ser A3 Meu Deus, mano Isso é possível Cruze, credo Mano, sério O que que tá acontecendo, velho? Caralho Tá outra amiga dela Ó, tem um cara ali, ó Meu Deus Ela tá falando que o pau dele é pequeno Mano Ah, não Ela falou do outro O que que isso tem a ver com o jardim da Lily? Caralho O que que isso tem a ver? Eu vou quitar, mano Depois desse aqui Eu acho que o vídeo acabou Não é possível, mano Mano, namora Meu Deus Ela olhando pro cara Tem uma lore mesmo O negócio continua Ele continua da última Mano, vai jogar o jogo Eu quero ver o jogo Mano, não quer ver o jogo, não Não quer ver o jogo, não O pau do cara Que isso, velho? Ah, não é possível Não, vai ser alguma outra coisa ali Vai ser outra coisa Ela não tá falando Ela tá falando do negócio mesmo Eu pensei que ia ser alguma piadinha Não, vai ser uma piadinha ainda Sabia O que é isso? Mas ainda assim era uma berinjela, né? Olha, ele tem uma mini berinjela Ela até começou o negócio com a mina chorando Ah, vai tá gravida Ela tá gravida, velho Ou porque ela tem covid, né? Ninguém sabe Ah, não, tem uns bebês ali Na moral, ela tá chorando muito Ela tá indo numa clínica de aborto aí Tá chorando muito É isso Ela abortou E depois aparece Lily's Garden, play now Isso, será? Tá chorando, é esse É esse o... A propaga Quem é o pai da criança, mano? Tinha uma música portuguesa que era assim E quem será? E quem será? E quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Que foda, mano Felizona com o cara aí Com os dois, né? Meu Deus Ninguém sabe quem é o pai da criança, velho A véia ali como? Meu Deus do céu Ela é uma louca, meu Comendo sorvete Beleza Tá Especial de Natal aqui, ó Não dá pra saber qual é o namorado dela, velho Na moral Não me falem que é os dois, mano Ah What? E ela gostou do cara É isso? Tá, esse não teve nada de mais Foda-se Vamos ver esse Mano, ela ganhou um... Um aspirador É isso aí, mano Ela ganhou a porra de um aspirador de pó, velho Tá, ela ficou triste, né? Ficou triste por quê, velho? É muito bom pra aspirar a casa, meu E a mulher ganhou um anel Assim Ah, o que é que é mais útil? Um aspirador ou um anel? Pelo menos tu pode aspirar a casa com o aspirador de pó O anel vai fazer o quê? Só usar, né? Exatamente Porra, aspirador de pó muito mais da hora Exato, sai, cara De 2018 Com certeza vão ser bem melhor, mano Ah, ela tá... Tá mandando um exercício E a véia chega Meu Deus Isso é só pros peitos da véia pular, mano Mano, eu não gosto de véia O cara tá como? Mano Mano, é literalmente só isso, mano Meu Deus, velho Mano, é só isso, velho Na moral Na moral O que é isso que ela tá comendo? Que porra foi isso que ela comeu, mano? O que é que essa mulher tá comendo? Não vi E o que é que diabos é isso aqui? Canela? Galho? O que é que esses povos estão comendo? Isso parece pó de canela Ele comendo um hambúrguer Tá, ele viu Conta e vazou Ela teve que pagar tudo sozinha Brabo Meu... Mano O que é isso, Lilies Gardner? Mulher fazendo o cara virar Pega uma pilulinha Toma Chega, mudou a cor Esse cara é idiota também, né? Mudou a cor do drink dele Ele não percebeu Meu... Meu Deus do céu Quem é o pior, mano? Deus Mano O que é isso, velho? Tá com veneno no dela Que porra é essa? E depois aparece o Jardim da Lily Play now Como assim um Jardim da Lily? Alguém me explica o que é que tá acontecendo? O Jardim da Lily Isso O negócio tá ficando ultra bizarro Saico, eu quero que você jogue o jogo, mano Olha, se pegaram a veia e o pau no cu A veia e o pau no cu Mano, meu Deus, mano Essa mina é estúpida também Normal, isso acontece comigo As minhas camisas Que isso? Vai queimar a roupa do cara Só porque ele te traiu Só por isso Ele tá com outra É só isso É só ela triste que o cara tá com outra Mano, ela traiu ele também Pois, ela também traiu Que era o quê? Se bem que não, né? Ele tava lá no quarto na hora, né? Esse casal é estranho, mano Outro de gra... Eu acho que eles não são casal Ela tá grávida de novo E agora ela tá feliz Ele vai ficar puto, né? Tô grávida Tchau Vou comprar cigarro, tá o quê? Que isso, velho? Ah, ela tava mentindo Ela tava mentindo pra se livrar dele, mano Rainha também Pô, os dois fizeram a coisa certa É filha da puta Ele Ah, ela tem nome Mas filha da puta O nome dela é Blaine E aquilo são as Blaine stuff São as coisas do Blaine Ele Mas na moral, essa cena aqui é genial Tô grávida Brrrr Tô grávida Tô indo embora Redpill, Redpill Foda Tá, garotas na moto Na real, só ela na moto Que isso? Tá em cima do prédio, minha filha? Olha outra pula Essa merda, mano De paraquedas Que tá, mudou completamente o estilo do Ed, né? Agora as mulheres fazendo coisas radicais A outra de saia aí, mandando parra-cur Eu acho que isso seria um pouco difícil Eu não faço ideia o que é que tá acontecendo, Psycho Da real Cara, é Caralho, chegou de paraquedas Caiu certinho na cadeira, mano É isso A outra chegou fazendo parra-cur Sujando a mesa todinha Tá Esse foi mais normal É, foi mais jogo mesmo Aqueles tentaram... Foi mais normal, Psycho Vai ver o jogo antes do vídeo acabar Dá um pouco o esquema de propaganda bizarra Para só uma propaganda mesmo Tá, agora vamos ver para onde vai Na balada Bebendo pra caralho Falando merda A outra se matou ali Pegando um motoqueiro no meio da rua Sendo presa É Gostei Isso Foi de uma propaganda normal para ela sendo presa Gostei, gostei Ela bebeu demais Tá, chegou aquele mesmo cara da outra O Rambo aí Beijar ou pintar? Pintar Que foda Pinte minha casa, homem Ele vai dar para ela pintar Agora ela vai pintar a casa Eu entendi Isso é isso Tá, essa propaganda foi mais normal também É, tá ficando normal, né? Tô achando o jogo Talvez o jogo... Ainda bem, o início tava muito estranho Seja mais assim Agora... Esse é do Halloween também Vai vir uma bizarra Pra compensar Que isso? Já começou o povo se beijando Beijando Meu Deus, é o cara e a véia de novo Eu acho que ela é a mãe dela E o meme engraçado Dois que legal Toma O jardim da Lily Play now É isso só Caralho, não acabou a propaganda Pareceu que ia acabar Mas ela pegou uma tesoura E vai matar ela Mata Mata Que isso? Que isso? Tava brincando Matou mesmo Que isso? Ah, tá Mano, what the fuck? Sai, que eu jogo o jogo What the fuck? Que que ela enfiou a tesoura Num espantalho, então? Pensei que ela tinha Pelo menos matado ela Ó, que galã A véia caiu Meu A véia tá Ah, ela foi fazer um basquete Foi fazer um basquete Meu A véia tá Tá mamando o cara na mesa A carinha dele E depois a mesa balança É, tá fazendo um basquete Porra é essa, véia? Feliz ano novo Quer dizer, talvez seja normal A outra beijando um sapo aleatório na rua Caralho, sobrou ninguém pra ela É isso, ela é deprimida de novo Mano, essa foi a última do ano E é de feliz ano novo Feliz Fala triste Moral, véio 3,19 agora? Tá O cara no meio do No meio do um beco Ah, tá um Um investigador aí Mostrando que Meu Que diabo Mano Aquilo ali, rapaz Tinha deu uma foto Com o investigador e eles lá O investigador tava participando Olha isso aqui E a mulher com o cara O cara Caralho Todo mundo tá E trai todo mundo aqui Esse cara parece um Mr. Clean Esse careca aí Parece? Eu acho que é pra ser ele, mano Nem sei quem é Meu Deus Viu as fotos da traição? Oh my God Agora vai por ser o Jardim da Lily Play now Nada a ver O que é que isso tem a ver com o Jardim? Tinha terminado com esse cara? Ah, ela tá bêbada Eu não tô entendendo é nada A bêbada não tá num bar Eu tô ficando doido Meu Deus A véia Essa véia Essa véia é um pau no cu Ela quer pegar todos os namorados dessa mina aí Da Lily Eu acho que a velha é a mãe dela Mata a velha, isso Ih Pau no cu Tô ficando louco já vendo essas propagandas Tô falando sério Essa outra já é de Natal ou não? Roubou o bisco Mano, essa véia é uma puta Ô, mano, namorada Essa véia Pua psycho E aí E o cara abre na boca ainda Corre Tá, já é de Natal Já tá acabando o ano de novo Ó, cara Esse cara Esse cara aí O maluco fez uma escultura deles dois Porque assim, ó No mundo deles Isso aqui é fotorrealista, né? Exato Pra eles, eles são realistas O maluco fez duas esculturas fotorrealistas deles dois aqui, ó No gelo E ela achou foda-se Ah, eles se beijaram Que fofo Ela ao menos Esse final aí de 2019 Foi menos triste Que o de 2018 Que acabou com ela deprimida Cara, 2019 teve menos Parece Você não vai mostrar o jogo, não Eu queria que você mostrasse o jogo A nevana ainda Tá, ela vai morrer, a véia Seria foda se virasse a câmera pra Lily Meu Deus Mano Era um negócio Que era de pingou O jardim da Lily Traçadinho Ela só caiu ali, ó Uh Caiu que nem um cartão Brum E aí, só que aí corta E tá numa ambulância, mano Na moral, velho Mas eu ia falar que seria engraçado Se virasse pra Lily E ela tivesse rindo Tipo Pra caralho Maligra, mano Não, mas eu acho Mais engraçado a ambulância Isso aqui foi melhor, mano Isso aqui foi melhor Só, tipo, deixou real o negócio Não, ela só se machucou mesmo Teve que chamar uma ambulância Pra pegar a velha Dentro do rio congelado Mano, eu sem querer Pausei a gravação Mas o que aconteceu Depois disso aqui na... Você faz isso todas as vezes É impressionante, sai? Do nada Essa menina pediu O cara pediu Essa menina aqui em casamento Que eu não entendi nada Porque que ele tinha pedido Aí a outra ficou puta ali ainda A outra ficou puta Que diabo é isso, mano? Essa menina que tinha nada a ver Com esse cara Que eu era o Rambo, né? Que namorava com ela E a outra ali no namorava Com outro cara também Não entendi nada Aí depois mostrou Essa menina aqui jogando A aliança fora Que eu não sei Mas para, velho Aí apareceu esse véi Aí o véi Vamos jogar xadrez, menina Aí ela Tomar no cu, véi, fudido Aí saiu E foda-se Aí o véi ficou triste Aí apareceu uma bandeira LGBT Aí na verdade Era ela e a menina Que tava Com coisa Aí ela só o namorado Por isso que a outra ficou puta Aí... Gage Beleza Véi triste Tá uma Heineken, meu filho Ô... Tá uma Heineken Boa isso aqui Ah, Heineken, boa Aí ele gostou da Heineken, né? Aí aqui, ó Véi Cagando Lendo o quê? 35 jeitos de ficar sexy pelado Esse véi é safado Viu? Que diabo é isso aí? Aí ele vai atrás aqui, ó De terror Beleza O terrorzão aqui Aí ele Pá Matou o véi do coração E pronto Foi aqui que eu parei Eu vi esse aqui também, ó Chegou, ó Ficou descompensada Viu O bonitão ali, ó Ai, que bonitão Aí a outra E é isso Isso é Lilis Garden, mano Cês não sabem Aí ela ficou em choque E ela só tava botando um negócio ali E foi isso que eu vi Ah, a partir daqui eu não vi Ok Cê não vai jogar o jogo hoje, né? Pra ela tá grávida Ela, eu tô grávida Aí a outra Ah, diferente do cara lá Elas fugiram juntos Ah, os sem florestas Ó O cara voltou Mano, isso aqui aconteceu Há 3 milhões de anos atrás Que foi quando ela Jogou as coisas dele fora E ele fugiu, né? Porque tinha bebê E as coisas dele aqui Eu tenho um troféu de menor berinjela, mano Esse cara é zica, mano O cara é brabo Ah, ela bateu na porta E quem tava? É, eu só fui comprar leite Ah, ela bateu Eu só fui comprar leite, ó Leite e açúcar Tô na porta E quem tava? O outro cara Meu Deus Olha essa propaganda Do jeito que começa, mano Que diabo é isso, velho? Mano, esse aqui é o maior clichê Do... De tudo, né? O cara ensinando a outra A fazer um vaso aqui Ai, que lindo É, é tão clichê E nunca ninguém fez Que... Que isso? Chegou outra... Outra mó... Não, eu que vou ensinar ela Eu que vou ensinar Fala da... Meu Deus, saíram brigando ali no tapinha Os abestados Que diabo é isso, mano? Lily's Garden Ela ficou fazendo sozinha o negócio É isso, mano Ó Que... Esse resto Vai ter duas partes Eu vou reagir se a galera quiser, tá ok? Eu não sei se eu tô muito feliz com isso Mas vamos lá Vamos jogar xadrez, menina! Bom, gente, eu vou ficar por aqui Se vocês quiserem a parte 2 Eu reajo, tá? Tchau, gente E ó... ам, fiquem мне meus Deus E pra tosse, men... E aí